Olá, eu sou Rafael Soares. Seja bem-vindo ao curso de integração para ingressantes. Iniciaremos agora o módulo 1 do curso. Nesse vídeo, você ficará sabendo quais são os objetivos e as finalidades desse módulo, além de conhecer um pouco mais sobre o Estado para o qual irá trabalhar. Este módulo tem por objetivo introduzi-lo a alguns conceitos sobre essa organização chamada Estado, na qual você acaba de entrar. No próximo vídeo, falaremos sobre a origem do Estado. Tendo como base as ideias de alguns teóricos, vamos investigar como e por que o Estado surgiu. No vídeo 3, discutiremos os objetivos do Estado, seu papel na promoção da cidadania e sua relação com a sociedade. Em seguida, no vídeo 4, trataremos da criação e desenvolvimento da burocracia pública, ou melhor, da administração pública. No vídeo 5, discutiremos sobre o papel do servidor público, ou seja, sobre o seu papel na administração pública e no esforço para a promoção da cidadania. Por fim, no vídeo 6, apresentaremos algumas informações sobre a administração pública do Estado de São Paulo. Este é um tema muito debatido por várias linhas de pensamento e que possui diversas interpretações. Tendo em vista que esse curso não tem por objetivo formar especialista em Estado, optamos por fazer uma aproximação mais geral do tema. Por fim, gostaria novamente de dar as boas-vindas a você. Esperamos que você possa aproveitar deste tempo conosco. Seja muito bem-vindo e bom curso.